Tudo bem meus amigos youtubers e cubistas? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês uma coisa que deu muito certo pra mim e que eu acredito que dê certo pra vocês também que tem canal no youtube independente do nicho, eu vou mostrar aqui pra vocês os meus inscritos por dia, olha que interessante nesse dia aqui ó, em especifico 29 de junho, eu ganhei 7.300 inscritos só em um dia, isso é muita coisa, muita coisa mesmo e aqui nesse mesmo dia, ó vamos clicar aqui, eu consegui 4.885 horas, então somente nesse dia aqui eu consegui ter monetizado o canal e agora o que eu fiz aqui nesses dias pra dar um pico tão interessante assim, olha esse dia aqui também eu fiz nesse dia aqui eu fiz aqui ó, 4.041 inscritos 1.253 inscritos 2.200 inscritos, olha que interessante 2.300 inscritos sendo que nos dias normais em que eu não fiz isso eu ganhei ó, 26, 17 tá vendo? 29 inscritos o que que eu fiz gente? Eu fiz uma live gravada que é um vídeo que você coloca pra rodar em looping looping infinito, até você não querer mais e nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a fazer uma live gravada pra que você tenha os mesmos resultados que eu tive porque se deu certo pra mim eu tenho certeza que vai dar certo pra você também independente do nicho vamos lá? então primeiro, pra você fazer a live gravada você precisa de um computador disponível e uma internet banda larga uma internet interessante, boa por que que eu to falando isso? porque se por algum acaso a sua energia for interrompida se o seu computador desligar a sua live vai ser interrompida ou se a sua internet cair a sua live vai ser interrompida então o que que eu faço aqui? eu boto a live pra rodar e só pra economizar energia eu desligo somente o monitor e deixo rodando o programa que eu uso pra fazer a live é streamlabs desktop esse programa aqui você pode colocar lá no google streamlabs desktop que vai ser essa primeira resposta aqui ó pra você baixar se você quiser eu vou deixar na descrição desse vídeo esse link aqui pra você baixar você vai aqui em baixar aqui não precisa assinar pagar nada fazer a assinatura deles não precisa você pode usar isso fazer a sua live pelo modo free né transferir streamlabs aqui ó você vai clicar aqui e vai baixar ele mas depois que você baixar ele e instalar agora eu vou abrir ele aqui vai aparecer mais ou menos isso aqui pra você fazer essa tela e é importante que você entre aqui nessa tua na conta do programa com a mesma conta que você usa lá no seu youtube estúdio no meu caso aqui é canal de cubos então aparece aqui o alace cubos porque ele pode pedir pra você criar uma conta você não vai criar uma conta você vai usar sua conta google pra entrar na conta do streamlabs fica tranquilo que não dá problema nenhum você pode permitir que o programa acesse os seus dados do youtube mas tem que ser o mesmo mesmo usuário que você fez lá pro teu canal tudo bem? depois que você instalou o programa e colocou o seu usuário tem uma coisa que eu vou te ensinar que é importante pra dar certo você não pode deixar de você não pode pular essa etapa você vai aqui em configurações e vai clicar aqui em vídeo porque que eu estou te mostrando isso? o modo padrão dele é vir na resolução de tela da live na tela horizontal eu não quero que você faça uma live horizontal porque a live na horizontal ela entrega muito pouco muito pouco então você vai mudar aqui pra 720 x 1280 essa aqui é a resolução de base de tela pra live na vertical é aquela live que aparece no short isso você tem que fazer é importante você vai colocar aqui 720 x 1280 se não tiver aqui você vai clicar em personalizar no meu caso eu tive que fazer isso clique em personalizar e você vai digitar 720 x 1280 tudo bem gente? só isso vamos clicar em feito aqui embaixo feito isso essa tela aqui ó vai ficar na vertical é isso que eu quero que fique não quero que fique na horizontal porque se você fizer sua live na horizontal o youtube não vai entregar da forma que entregou pra mim entendeu? é a live na vertical que é o grande segredo pra que dê certo a sua a sua transmissão e agora o que que a gente tem que fazer? vamos colocar as camadas eu vou colocar um fundo colocar o vídeo colocar tudo que eu quiser aqui vou ensinar como faz isso vamos clicar aqui em fonte porque aqui nessa nesse quadro aqui que vai aparecer a sua fonte que é a sua imagem seu vídeo seus alertas de inscritos aqui ó onde tá o mouse aqui girando vamos clicar primeiro numa imagem vamos clicar aqui em fonte agora vamos clicar aqui ó onde tá o mouse imagem adicionar fonte e você pode escolher no teu computador qualquer uma no meu caso aqui eu já coloquei essa daqui ó pra adicionar fonte ó tá vendo o que apareceu aqui? e agora você pode dar um zoom aumentar, diminuir do jeito que você quiser eu botei essas estrelas aqui porque eu acho dinâmico, bonitinho mas você pode botar o que você quiser isso fica aqui a seu critério coloquei o fundo agora eu vou colocar o vídeo em questão então você vai clicar aqui ó deixa eu voltar adicionar fonte aqui ó nesse maisinho arquivo de mídia e agora você vai lá no teu computador e aqui ó adicionar fonte vamos falar pra ele qual é a mídia vamos clicar aqui em mídia adicionar fonte e como eu já tinha colocado esse vídeo ele já foi automático mas no teu caso aqui você vai ter que mostrar pro programa qual é o vídeo que vai ficar em looping tudo bem? nesse caso aqui o vídeo tá na horizontal mas não tem problema tá vendo? porque eu posso aumentar posso voltar pra cima, pra baixo e isso que eu tô fazendo aqui você pode fazer também durante a live não precisa fazer esses ajustes antes da live você pode fazer durante a live não tem problema nenhum e agora qual é o pulo do gato pra você pra sua live não acabar nunca o que que você vai fazer? mas antes de eu falar o pulo do gato se inscreve aí no canal dá o like no vídeo comenta aí alguma dúvida se eu não expliquei tá? se você tá fazendo aqui o passo a passo que eu tô ensinando e não deu certo você pode comentar aí que eu vou explicar o meu canal sobre tutoriais de cubo mágico mas esse vídeo aqui eu tô ensinando você a fazer algo que deu muito certo pra mim e eu espero que dê certo pra você também então voltando a explicação dessa mídia aqui você vai clicar em media file ou você clica duas vezes ou clica aqui nessa configuração aqui propriedade clica duas vezes é importante que você coloque aqui ó habilite esse loop por quê? quando o vídeo parar de passar ele tem que reiniciar então é importante que você deixe aqui loop e aqui também reiniciar a produção quando a fonte for se a fonte for ativa então esses dois aqui tem que tá checado habilitado você teve certeza que tá habilitado? beleza só clicar aqui em fechar pronto isso quer dizer que enquanto o seu computador estiver ligado e enquanto você tiver internet esse vídeo aqui em questão onde eu tô ensinando a fazer o cubo 3x3 vai ficar em loop loop infinito tudo bem? não tem problema se você deixar lá teu computador ligado e você for estudar você for jogar bola vai lá rodando tua live e você vai ganhando inscritos de boaça e não tem problema nenhum com isso o único problema é que a live não fica interativa não fica uma live onde eu comento onde eu respondo as pessoas que digitam na hora entendeu? as pessoas sentem os inscritos falam que é uma live chata e realmente é chata porque a interação não é igual a uma live normal entendeu? isso é um ponto negativo da live gravada mas o ponto positivo é que o youtube entrega muito a live gravada entrega muito naquele exemplo que eu te falei eu tive setecentos quer dizer sete mil inscritos em uma live gravada de doze horas somente doze horas eu consegui sete mil inscritos isso é muita 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 coisa muita coisa mesmo e agora você pode adicionar outras coisas aqui quem assiste as minhas lives vê que eu boto aqui em cima os inscritos em tempo real quer ver? vou te mostrar como é que eu faço isso primeiro você tem que abrir o seu google e colocar aqui nessa tela quer ver? onde é que você encontra essa tela? você vai aqui no seu youtube studio e clica aqui ó ver contagem de inscritos ao vivo abriu essa tela aqui você vai lá no seu stream labs adicionar fonte e você vai clicar aqui em capturar tela e adicionar fonte tá vendo o que já apareceu aqui? aqui eu quero ponto adiciona fonte mas tem um porém tem uma situação aí ó tá vendo que ela tá em cima de tudo? não é isso que eu quero eu quero que ela fique no meio eu quero que ela fique no meio então eu clico nela e jogo aqui no meio ó então esse começando aqui é o fundo na verdade é o fundo que é o de estrelinhas aqui esse aqui no meio é a minha tela de contagem de inscritos que eu deixo aqui ó quando alguém se inscreve esse aqui sobe e eu acho muito muito legal isso aqui e por último aqui na parte mais superficial do vídeo na parte mais de fora tá o vídeo entendeu? então aqui a prioridade é de cima pra baixo quanto mais pra cima mais superficial é a camada e quanto mais pra baixo mais é pra dentro é assim é a camada e eu posso clicar aqui também pra colocar uma caixa de alerta quando alguém se inscrever quer ver? caixa de alerta adicionar fonte alert box e como é que funciona o alert box? toda vez que alguém se inscreve olha aqui ó inscritos tem um default que é um quadradinho aqui e eu botei o meu personalizado que é uma gif de um cubo girando olha que legal e tem uma mensagem aqui ó se inscreveu obrigado clique em feito e eu boto o alert box aqui em cima ó posso diminuir um pouco o alert box vou diminuir aqui e ele vai aparecer aqui por exemplo ah o maurício se inscreveu então o maurício obrigado por se inscrever e tem uma mensagenzinha padrão aqui em cima e aqui ó daqui do meio pra baixo vai tá o chat então eu não costumo botar muita coisa aqui não porque senão fica na frente do bate-papo e pronto agora é só clicar aqui se você quiser acrescentar qualquer outra coisa você pode colocar tem um monte de coisa aqui ó tem texto tem captura de janela imagem tem rótulo de transmissão tem muita coisa legal pra fazer e esse programa aqui é de graça agora você vai clicar aqui em transmitir ao vivo depois que você fizer todas as suas camadas você vai clicar aqui em transmitir ao vivo mas fica tranquilo que mesmo que depois que você comece a transmissão você pode mexer aqui ó nessas coisas aqui tá eu mexo muito nisso aqui eu vou clicar aqui em transmitir ao vivo mas não vai começar ainda vai entrar essa tela aqui pra você colocar o título da sua live a descrição tem que colocar público se você colocar deixar privado a sua live não vai aparecer pra ninguém e aqui você vai colocar uma thumbnail qualquer uma que você quiser que tenha relação com seu nicho e seja chamativa nem esse programa aqui que não é pago eu não pago assinatura você pode colocar até dois duas lives ao mesmo tempo por exemplo eu posso fazer a live no youtube e posso fazer no tik tok só clicar aqui em habilitar pronto eu vou fazer a live no tik tok mas tem que logar com a sua conta lá no tik tok antes disso posso fazer no youtube no tweet tudo bem mas no meu caso aqui eu vou fazer só uma se você quiser mais de duas se você quiser fazer transmissão aqui pros quatro instagram tik tok twitter você tem que pagar assinatura entrar no modo ultra que não precisa aqui no meu caso não precisa eu faço só pro youtube mesmo eu já fiz transmissões pros outros mas não foi muito produtivo então eu continuo aqui meu público no youtube e depois disso que você mexeu no título descrição miniatura só clicar aqui ó confirmar e começar a transmitir agora sim se eu clicar aqui confirmar e começar a transmitir sim aí eu vou entrar ao vivo tudo bem e esse foi o vídeo onde eu ensinei a fazer uma live gravada espero que esse vídeo chegue a você espero que esse vídeo te ajude a ter mais ânimo a fazer lives e faça sim lives lives é uma coisa muito muito produtiva não tenha vergonha de fazer lives vai fazendo eu comecei com muita vergonha comecei com pouquíssimos espectadores mas depois foi crescendo foi tendo um público mais fiel eu faço sorteios mensais de cubo mágico tá então uma vez por mês eu faço um sorteio por aqui na live onde as pessoas ganharam cubo já fiz uns 15 sorteios eu acho e foi muito 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 legal os sorteios e espero que você tenha gostado do vídeo se inscreve no canal deixe seu like aí comente algo se você não entendeu ou se você quer que eu explique de novo pode comentar que eu respondo todos os comentários valeu gente obrigado gente um abraço e até o próximo vídeo tchau